Estou descompassado, eu não tô vendo mais ninguém aqui Só pode ser comigo, quero ver Quem aguenta mais tempo escondendo Quem já tá morrendo de amores Eu até te tentei esconder Mas quando você encosta em mim É como se o sol me abraçasse É o melhor calor, você veio e ficou Foi livre, não voou, só pode ser amor Mas quando você encosta em mim É como se o sol me abraçasse É o melhor calor, você veio e ficou Foi livre, não voou, só pode ser amor Não diga não Antes de ouvir o seu coração E tá bom Tchau 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 Tchau